Música Boa tarde a todos, com muita alegria, muita satisfação que damos início a mais uma sessão ordinária, mais precisamente a sexta sessão ordinária deste 1º de março de 2018. Começou março, pessoal, o ano está voando. Cumprimentar os munícipes presentes aqui no plenário, cumprimentar o pessoal da imprensa, em nome do Vrejo Sanazar, cumprimentar em nome do Wanderlei Berrocoso também, que estava escondidinho e não estava vendo, o Nilson Martins, o Júlio, obrigado pela presença. O pessoal que nos assiste em casa, os funcionários desta casa e os nobres colegas vereadores. Já pedindo para o primeiro secretário proceder à chamada. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Academia, vereador Alex Academia presente, vereador Toniolo, vereador Toniolo presente, vereador Dr. Bonin, vereador Dr. Bonin presente, vereador Batista, vereador Cláudio, vereador Daniel Matias na mesa presente, presidente Lindooso na mesa presente, vereador De Paula, vereador De Paula presente, vereador Jair e o Ricardo Silva na mesa presente, vereador Rogério Santos, vereador Rogério Santos presente, vereador Josias, vereador professor Mário, vereador professor Mário presente, vereador Pelé, vereador Ralf, vereadora Réja na mesa presente, vereador Didi, vereador Ribamar, vereador Tinha, vereador Tinha presente, vereador Ni. Sr. Presidente, 11 vereadores responderam presente à presente sessão. Cumprimentar também o Alcindo, acabei esquecendo, é uma honra e satisfação tê-lo aqui conosco também, Alcindo. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Vou pedir para o primeiro secretário proceder à leitura da matéria da sessão do expediente. 125 ofícios do departamento de ATL, respondendo às solicitações dos senhores vereadores. Projeto de lei complementar de número 2, 2018, da Prefeitura do município de Osasco, altera as modalidades de atendimento das escolas municipais e suas denominações, cria sub-itens na linha A do inciso 6º, parágrafo 2º, do artigo 3º, e sub-itens na linha B do inciso 7º, do parágrafo 2º, do artigo 3º da lei complementar de número 239, de 29 de junho de 2012, e cria os cargos de diretor de desenvolvimento infantil e vice-diretor de escola. Projeto de lei de número 42, 2018, de autor e novo vereador Lindoso, institui no município de Osasco a Semana Municipal de Informação e Divulgação da Saúde do Homem, a ser comemorado anualmente na semana que antecede o Dia dos Pais e das outras providências, senhor presidente. As indicações, indicações de número 2064, de autor e novo vereador Alex, determinação do setor competente, a construção de praça com pista de Cooper na rua Eugênio Pacelli, no bairro de São Vito. Indicação do mesmo novo vereador, de número 2016, determinação do setor competente, a instalação de academia ao ar livre na praça, doutor Edmundo Campanha, no bairro do Veloso. Indicação do mesmo novo vereador, de número 2015, determinação do setor competente, a limpeza geral de roçagem, no campus da Unifesp. Indicação do mesmo novo vereador, Tony Olo, de número 2117, determinação do setor competente, levantamento das copas das árvores no terreno baldio, atrás da UBS Maria Girade Curi, do bairro do Novo Osasco. Indicação do mesmo novo vereador, determinação do setor competente, serviço de troca de lâmpadas queimadas na rua dos Desbrafadores, no bairro do Novo Osasco. Indicação do mesmo novo vereador, de número 2.112, determinação do setor competente, serviço de troca de lâmpadas, da rua Doutor Teodoro de Souza Brandão, também no bairro do Novo Osasco. Indicação do mesmo novo vereador, Batista, de número 1.864, determinação do setor competente, a roçagem de passeio público, na Avenida São Roberto Pinto Sobrinho, no bairro do Vila Men, indicação do mesmo novo vereador, de número 1.861, determinação do setor competente, serviço de roçagem na rua Itapevi, no bairro do Vila Men, indicação do mesmo novo vereador, Cláudio Locadora, de número 1.292, determinação do setor competente, a limpeza de Boca de Lobo, na rua Aquiline Alves de Souza, em frente, número 380, no bairro do Portal do Oeste. Indicação do mesmo novo vereador, de número 1.313, determinação do setor competente, a limpeza da calçada, na rua David Silva, em frente, número 111, no bairro do IAPI. Indicação do novo vereador, Daniel Matias, de número 1.600, determinação do setor competente, a retirada de entulho, em caráter de urgência, na rua Transversal Sul, altura do número 50, no bairro do Novo Osasco. Indicação do mesmo novo vereador, de número 1.317, determinação do setor competente, também a retirada de entulho, na rua Paulo Soares, em frente, número 290, no bairro do Santo Antônio. Indicação do mesmo novo vereador, de número 1.602, determinação do setor competente, serviço de roçagem, na via Transversal Sul, em toda a sua extensão, no bairro do Novo Osasco. Indicação do novo vereador, de número 2.086, determinação do setor competente, a limpeza geral e capinação, na rua Três Andradas, em toda a sua extensão, no bairro do Pratininga. Indicação do mesmo novo vereador, de número 2.092, determinação do setor competente, a limpeza geral, na rua Freire Gaspar, em toda a sua extensão, no bairro do Pratininga. Indicações do novo vereador, doutor Lindoso, de número 1.290, determinação do setor competente, a desobstrução da rede de esgoto, na Avenida Ulisses Guimarães, em frente ao número 94, no bairro de Santa Maria. Indicação do mesmo novo vereador, de número 1.853, determinação do setor competente, a aplicação de rede de esgoto, na rua Jacinto José de Souza, no bairro do Novo Osasco. Indicação do mesmo novo vereador, de número 1.872, determinação do setor competente, instalação de redutor de velocidade, na Travessa 4, bairro Porto do Oeste. Indicação do novo vereador, doutor Bonin, de número 2.098, determinação do setor competente, o conceito de afundamento asfáltico, na Avenida Autonomistas, em frente ao número 2.511, no centro. Indicação do mesmo novo vereador, de número 2.099, determinação do setor competente, a manutenção de calçada, na Praça Padua do Brasil, centro. Indicação do novo vereador, doutor Regia, de número 2.009, determinação do setor competente, o serviço de roçamento, e limpeza em todas as unidades, da educação, na cidade de Osasco. Indicação do novo vereador, Jair Açaf, de número 1.398, determinação do setor competente, do serviço de delitização, no departamento de zoonoses. Indicações do novo vereador, Josias, de número 1.882, determinação do setor competente, estudo técnico para a criação do pet park, no terreno da municipalidade, localizado na esquina, entre a Avenida José Júlio e a Rua Fernando Miorim Filho. Indicação do novo vereador, de número 1.881, determinação do setor competente, a fiscalização e orientação, no tocante aos veículos, de grande porte, estacionados na Avenida José Júlio, entre as Rua José Rinaldi, e Rua José Fernando Miorim Filho. Indicação do novo vereador, a Lúcia de Saúde, de número 1.612, determinação do setor competente, conselho da Fundação Mente Asfáltico, na passagem de Vilma Maria Almeida Silva. Em frente ao número 25, no bairro de São Pedro. Indicação do novo vereador, de número 2.054, determinação do setor competente, a desatização da Rua São Paulo Futebol Clube, em frente ao número 207, no bairro do Bussocaba. Indicações do novo vereador Pelé da Cândida, de número 2.023, determinação do setor competente, a reforma da Praça na Rua Bel de Seixas, em frente ao número 115, Bela Vista. Indicações do novo vereador Ralf, de número 2.063, determinação do setor competente, serviço de canalização de córrego, na Rua Maria Carvalho de Lima, bairro Helena Maria. Indicações do novo vereador, de número 2.022, determinação do setor competente, plantação de placa de proibido fumar, na Rua Alexandre Batistone, número 360, km 18. Indicações do novo vereador, de número 2.027, determinação do setor competente, a limpeza da galeria de águas pluviais, na Rua José Antônio da Silva, bairro Jardim Oveira. Indicações do mesmo novo vereador, de número 1.834, determinação do setor competente, serviço de limpeza geral e capinação, na Rua 28 de Fevereiro, no bairro do Piratininga. Indicações do mesmo novo vereador, de número 1.833, determinação do setor competente, a retirada de entulho, na Rua Amador Aboeno, em frente ao número 162, no Piratininga. Indicações do novo vereador, Ribamar, de número 2.100, determinação do setor competente, o serviço de desatização, na Rua Joaquim Lápas Vegas, em frente ao número 779, bairro Jardim de Abril. Indicações do mesmo novo vereador, de número 2.087, determinação do setor competente, serviço de poda de árvore, na Rua Bogos Tavitian, em frente ao número 100, Adalzija. Indicações do novo vereador, Ricardo Silva, de número 2.081, determinação do setor competente, limpeza geral e capinação, na Rua José Ferreira da Silva, no bairro da Herosa. Indicações do mesmo novo vereador, de número 2.119, determinação do setor competente, de reforma e manutenção do parque, na venda do doutor Alberto Jackson Baito, bairro dos Três Montanhas. Indicações do novo vereador, Rogério Santos, de número 2.010, determinação do setor competente, serviço de roçagem, na Rua Rafael Aragone, bairro do Bonfim. Indicações do novo vereador, Tiente Ferreira, de número 2.055, determinação do setor competente, limpeza geral e capinação, da Rua Álvaro Alvim, de adincipável. Indicações do mesmo novo vereador, de número 2.051, determinação do setor competente, também serviço de limpeza geral e capinação, a Rua Francisca Lameu, bairro do Vila Osasco. Senhor presidente, são essas indicações. Obrigado. Primeiro secretário, de pessoa respirar. Bem, Zé. E fazer a chamada dos nobres colegas vereadores para a matéria ser discutida e votada nesta sessão do expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Academia. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo presente. Vereador Bonin. Vereador Bonin presente. Vereador Batista. Vereador Cláudio. Vereador Daniel. Vereador... Couto Lindooso na mesa presente. Vereadora Lúcia. Vereador Lúcio presente. Vereador De Paula. Vereador De Paula presente. Vereador Jair. Vereador Jair na mesa presente. Ricardo Silva presente. Vereador Rogério Santos. Vereador Rogério Santos presente. Vereador Josias. Vereador professor Mário. Vereador professor Mário presente. Vereador Pelé. Vereador Ralf. Vereadora Réja na mesa presente. Vereador Didi. Vereador Didi, presente. Vereador Ribamar. Vereador Ribamar, presente. Vereador Tinha. Vereador Tinha, presente. Vereador Ni. Estes são os senhores vereadores para a segunda chamada. Vereador Alex. Vereador Batista. Vereador Cláudio. Vereador Daniel. Vereador Pelé. Vereador Ralf. Vereador Ni. Sr. Presidente, 13 vereadores responderam o presente e a presente sessão. Está havendo o número regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura a ser discutida e votada nesta sessão do expediente. Moção de número 30, 2018, de ator e novo vereador Tinha, apresenta a moção de solidariedade às famílias do Jardim Açucará, que foram retiradas do local pela reforma da Prefeitura do município de Osasco no dia 15 de janeiro, Sr. Presidente. Questão de ordem, presidente. Discutir. Cinco minutos, vereador. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui à imprensa, nobres colegas vereadores, a nossa mesa em nome do nosso presidente, Itaprateia e o pessoal aqui que está em casa. Gente, eu tenho um assunto que há tempo que eu estou tratando aqui há alguns dias, que é referente a essa coisa aí do nosso lixo da cidade de Osasco, nesse contrato de 834 milhões para 30 anos, que nesse momento, até agora, foi pago um bilhão de reais para ele, e ele não cumpriu nada. E muitas vezes eu estou falando aqui, e esses dados, esses dados eu não tirei de lugar da minha cabeça. Esses dados estão aqui, olha, presidente, podia que chamasse a câmera? Esses dados estão aqui, que é uma notificação que a prefeitura, em junho de 2017, agora, recebeu do Tribunal de Contas. E nesse mesmo, quando eu tomei pé disso, eu solicitei um ofício com o mesmo conteúdo. E eu não tive resposta dele. A resposta que teve é que a minha comissão não era para cuidar disso, que era de obras. Eu achei esquisito, porque nós tínhamos a prorrogativa de fiscalizar, que está garantida na lei orgânica e na Constituição Federal, e assim até o nosso executivo comete um crime, não é, doutor? A lei de crime de prefeito, que é o quê? O decreto-lei de 2001, de 21, 28 de fevereiro, que fez aniversário ontem, de 1967, da época da ditadura. Esse decreto é tão bom que foi o único que correu e veio para a Constituição de 88. E está nela que é a garantia nossa. Nós não precisamos ter o requerimento aqui aprovado. O senhor pode oficializar através do ofício, porque o senhor é fiscalizador, como eu sou fiscalizador, como os 21 nobres vereadores dessa casa. E tem que, sim, dar explicações. Então, não é da minha cabeça. E distribuir para todos os nobres vereadores, aqueles que não chegaram aí ainda, esse aqui é um escraecimento de tudo o que eu venho falando, gente. Tudo o que eu venho falando aqui. E eu começo lá atrás o porquê disso tudo. Porque eu vejo aí umas situações que, muitas vezes, a gente não quer concordar. Eu vejo aqui com o nosso jornal de grande circulação da cidade, presidente, vem aqui, olha bem, uma matéria aqui do Diário de Osasco, que ele diz assim, Lins Alfineta tinha sobre o lixo. E conta aqui que eu fazia parte do governo quando foi assinada essa PPP. Desculpa, gente. Está mal informado. Em 2008, eu não era funcionário do governo Emílio. Em si, quem era funcionário aqui? Era o prefeito, que ele era o diretor de esporte. E por minha... Pela minha aqui, pouca inteligência que a gente possa se interromper, doutor, se ele está querendo me pôr como secretário de esporte, que eu tinha que cuidar do lixo, então eu não sabia, dentro dos requisitos da secretária de esporte, que nós tínhamos que ter varredor de rua. Você não é ideia ou não? Então, ele, como diretor de esporte na época, ele tinha que cuidar dos varredores de rua, então. Não é possível. É uma coisa absurda dessa. Eu fiz parte do governo Emílio, eu fiz parte do governo Emílio em abril de 2009, quando eu virei secretário de Juntos. E depois se tornei, do governo Jorge Lápas, secretário. Em nenhum momento eu fui da secretaria de obras, que foi que cuidou desse lixo por todo esse tempo. Nunca foi. Então, gente, as coisas têm que ficar claras, para deixar aqui, para trazer para nós, coisa que nós estamos falando, e falando com certeza do que está acontecendo, presidente. E quando eu mando aqui para vocês o esclarecimento, gente, que num segundo momento aqui, eu vou dizer onde começou em 2001 essa situação desse contrato, dessa PPP, que nós temos aqui dentro da cidade. Para quem todo mundo sabe, a notícia está aí hoje. Várias cidades, temos problemas com isso. E até temos problemas também com uma empresa que está aqui hoje em Osasco, que é a Scorpio também, que está lá, a Polícia Federal, com busca e apreensão nela. E nós temos que ter um cuidado. Porque quando vocês vão ver aqui, gente, que é uma coisa que eu quero falar para vocês, essa tal de Marquise trouxe o nosso, a nossa cidade de Osasco, sabe para onde? Para o olho do furacão do Mensalão. com 2.500 reais que um tal de Calazã, um advogado, recebeu no Rio de Janeiro, que era para dar assessoria na terceirização, na limpeza lá, de fazer a documentação do terreno de Osasco, da implantação. Agora eu pergunto, de quem é o terreno, Cláudio? É da prefeitura? É dessa empresa? que pagou uma assessoria de 2 milhões e meio para poder dar essa assessoria, para poder desapropriar esse terreno? Então, agora, presidente, eu fiquei em dúvida. Porque se for dessa empresa, a prefeitura não podia entrar com a integração de posse, não podia ter todas aquelas despesas que tiveram para tirar aquela família e pagar, miseravelmente, aquela Bolsa Família de 300 reais. Só concluir do presente, é rapidinho. Então, gente, essas são as crenças que nós temos que ter. Eu não estou aqui querendo ocupar, ocupar algum, algum governo ficou para trás ou não, e muito menos o prefeito. Aliás, é meu amigo. Eu estou mostrando aqui que nós podemos consertar uma coisa que a secretária de planejamento, lá atrás, em janeiro de 2017, falou isso para ele dentro da sala dele. Prefeito, esse contrato não é bom, esse contrato está complicado, nós temos que parar isso. É isso que eu estou querendo alertar. Para concluir, tinha. Concluindo. E alertar para a gente realmente, presidente, fazer para essa casa aqui, nós, como fiscalizador, nós estamos nesse caminho, que é um caminho para poder acertar esse dinheiro sobrar aqui para a cidade. É muito dinheiro indo embora e continua indo embora. Presidente, depois eu continuo isso no segundo momento que eu puder ter fala, para a gente poder realmente mostrar as coisas que estão acontecendo. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão a moção 30, de 2018, novo vereador, Tinha de Ferreira. Não. É, moção. Cinco minutos, Didi. Esse trem aqui está bravo, viu, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa. Eu recebi esse documento aqui das mãos do nobre vereador Tinha, e eu acho que todos os vereadores receberam, né, e que nós devemos ler realmente com carinho e começar a discutir esse assunto mesmo. Porque eu me lembro quando foi feito esse contrato, na época, aqui em Osasco, tinha uma empresa do lixo, que eu não lembro mais o nome, mas tinha uma outra empresa, a Quality. Quality. Bom, eu sei que essa empresa é melhor que essa que está aqui hoje. Tirava o lixo direitinho, trabalhava direitinho, e a prefeitura, na época, devia, parece que, 38 milhões, eu não sei quantos milhões para essa empresa. Aí o prefeito Emílio, prefeito Emílio, que assumiu, ganhou lá a prefeitura, resolveu fazer essa PPP aqui. E aí não aceitaram o que é a Quality, qual é a Quality, que chamava? Qualise, Qualise. É essa Qualise aí. E na época, a prefeitura devia para eles, e o Emílio trouxe essa outra empresa, dizendo que a empresa para concorrer nessa disputa teria que ter milhões e milhões na conta para entrar, para poder concorrer. E desclassificaram essa empresa, essa empresa entrou com recursos, porque tinha como receber o dinheiro da prefeitura, da prefeitura devia, então ela queria que validasse para que não houvesse, e eles ganharam aqui, inclusive, eles tinham um preço menor do que essa que o Emílio trouxe. Mas nós sabemos que, na verdade, o Emílio fez uma manobra danada na época, o ex-prefeito Emílio, para que ficasse a empresa que ele queria. e eu quero dizer que essa empresa tem custado muito caro para fazer um serviço muito ruim para a nossa cidade. Eu moro ali no movimento do Sem Terra, que é o movimento de moradia, e lá passa o lixo na hora que quer, pego o lixo de qualquer jeito, não tem a mesma qualidade de trabalho que tinha a Qualites. Então, eu queria dizer, nobre vereador Tinha, que precisamos averiguar. Precisamos averiguar aqui, inclusive, do prefeito do Emílio, que isso aqui é coisa do Emílio. E aqui não se trata de coisa pessoal aqui, não. Aqui eu estou tratando que aqui é do Emílio, Lápas, e veio de lá para cá. São 12 anos, e o Emílio fez um contrato de 30 anos. E, pasme, vocês, os ouvintes que estão aqui presentes nessa plenária aí, e os que estão em casa. O Lápas também fez um outro tipo de contrato igual a esse, com a empresa de ônibus. Não é isso? 20 anos, com mais 10, vai para as que para 34 anos. 30, 30, não sei. Ora, a impressão que eu tenho é que é um golpe no povo de Osasco. Porque pegar uma empresa que trabalhava bem e coloca uma outra por 30 anos, foi o que a Marta Suprici fez lá em São Paulo. O Emílio copiou. A Marta pegou o lixo lá, 30 anos o lixo e ninguém conseguia tirar de péssima qualidade a empresa. E aqui em Osasco, depois que o Emílio colocou essa empresa, e os movimentos populares ficaram de boca calada esses 12 anos, não conseguia... Quem era louco de ir lá contra o Emílio? Então, eu acho que nunca é tarde para reparar o mal feito aqui com a população de Osasco, com a cidade de Osasco. Eu acho que essa questão tem que ser averiguada mesmo e saber onde está a verdade dessas coisas aqui e também averiguar, senhor presidente Lindoso, a questão do transporte, que V. Exª também havia falado de uma CPI. E nós precisamos averiguar. Por que fizeram essa parceria de 30 anos aí com a empresa de ônibus? 20 anos, mais 10. E nós vamos ficar calados? Nós vamos ficar aqui calados? Não podemos. Não podemos. Inclusive, não podemos é o nome do partido do nosso prefeito, né? Doni? O que eu quero dizer é o seguinte, que tem que ter muita responsabilidade de averiguar. Viu, doutor Tinha? Eu vi a V. Exª falar várias vezes aqui e algumas vezes mencionou o meu nome. Primeiro, eu não fujo de luta nenhuma, eu quero dizer para a V. Exª. Mas as coisas, elas têm que ser sérias. Eu trabalho sério. Eu não gosto de molecagem, não gosto de brincadeira, eu acho que as coisas têm que ser tratadas com seriedade porque eu não quero fazer papel de palhaço aqui na cidade, não. O povo me deu o voto para me vir para cá e pagar meu salário. Eu tenho que prestar conta para o povo e eu presto conta para o povo. E aqui não tenho medo de nada. É igual o Exército Brasileiro lá querendo arrancar as famílias. O terreno não é nem do Exército, ela quer arrancar. Se eu sou o prefeito, eu vou lá e já desaproprio aquele terreno tudo, não vai precisar pagar mesmo e dou a terra para o povo e faço o centro empresarial. Porque o que nós não podemos é ficar de camarote sentado aqui assistindo as coisas acontecerem. Nós temos que manter nosso trabalho aqui, nós temos que fazer nosso papel de vereador aqui sim. Eu não vou ficar aqui com questão pessoal nem com esse prefeito, nem com outro. Eu quero que a gente discuta a questão do lixo, do transporte e outros. E outros contratos que existem. Eu acho que tem que fazer a mudança mesmo. Tem que mudar as coisas. Nós temos que prestar conta para o povo, nós temos que socorrer o povo de Osasco e os outros políticos socorrer no restante do país. Nosso país está falido, nosso país está com o povo aí passando fome, os impostos chegam todo mês para pagar e nós temos que dar a resposta ao povo. E essa Casa de Leito tem essa obrigação. É obrigação nossa, não é favor ao povo, não é obrigação, porque nós somos funcionários do povo. Era só isso, seu presidente. Parabéns, Didi. Continua a discussão a moção 30, de 2018, o novo vereador Tinha de Ferreira. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Por favor, primeiro secretário. Primeiro secretário, faça a contagem para mim, por favor. Por favor. senhor presidente, oito vereadores levantaram a mão manifestando os seus votos. Tem quantos aqui no... Oito. Levanta a mão mesmo, pessoal, pelo amor de Deus. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Tem quantos... Rejeitada a moção... Treze. Moção 30, de 2018. Próximo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Claudinho. Assim que possível, gostaria que registrasse a minha presença. Tá. Acho que foi registrado, não foi primeiro secretário? Não. Então registra a presença do novo vereador Cláudio Alocadora. Obrigado. Cláudio, vereador Ralf, que veio de Brasília... Vereador Nhi. Que veio de Brasília trazendo boas novas para nós. E o vereador Batista também. Registrou? Então, quanto deu o Cora agora? Só para saber, desculpa. É que nem todos estão presentes no presente momento. Ah, é? É necessário fazer uma nova chamada, presidente. Tá bom. Próximo. Moção de número 31 de 2018, doutor novo vereador Jair, apresenta a moção de reconhecimento para que o prefeito Rogério Lins denomine o futuro passo municipal com o nome de doutor Celso Gilles, senhor presidente. Está em discussão a moção 31 de 2018, novo vereador Jair Assaf. Pela hora, senhor presidente. Questão de ordem, senhor Jair. Para discutir. Cinco minutos. Público aqui presente, imprensa, funcionários. Senhor presidente, eu coloquei e não estou oficializando, nós fomos procurados por pessoas aqui da cidade que me procuraram para que estudassem uma possibilidade de denominar de Celso Gilles algum órgão público da nossa cidade ou algum prédio. Eu confesso que nós não temos receio nenhum de apresentar, pelo contrário, eu me sinto satisfeito e honrado em poder apresentar, porque nós temos muito respeito por Celso Gilles e pela sua família, por tudo aquilo que fizeram em nossa cidade. Eu apenas estou colocando para que a prefeitura, a Câmara, estude uma possibilidade, quer um local adequado, necessário, que precisa de denominação, ou a prefeitura que silencie. Nós entendemos por tudo aquilo que o Celso Gilles fez na cidade, e eu sou muito difícil de apresentar nome de ruas aqui na Câmara, durante todos os anos que eu tenho aqui dentro. Eu acho que não passa de três ou quatro nomes que eu apresentei aqui, mas eu não poderia fugir de forma alguma de atender algum munícipe que querem homenagear em memória o Celso Gilles. Como médico, como vereador, como vice-presidente desta casa, como deputado estadual, como deputado federal, e principalmente como prefeito. Principalmente como prefeito. nós não podemos jogar no lixo aquilo que foi feito pelos prefeitos anteriores. Pelo Rossi, Iguaçu Piteri, por Humberto Parro, por fim, pelo Iguaçu, pelo Irante, pelo Liberate. Nós temos aqui denominação de Irante Sanazar, de professor Liberate, é o que já faleceram. E se amanhã esta casa se organizar em lei ou em indicação ou em projeto, seja de que forma for, apresentar uma proposta, claro que ela será avaliada e, consequentemente, aprovada por esse plenário. Eu estou deixando, senhores vereadores, eu apenas estou fazendo um apelo para o prefeito. Se entender que o passo municipal que está em construção poderá receber o nome do ex-prefeito Celso Gílio, ótimo. É uma homenagem. Se não, e se entender e que não tem outro local mais adequado, ótimo. Mandar para a Câmara, nós vamos estar presentes. O que nós não vamos fugir aqui nunca é de se esconder e ter vergonha de responder por tudo aquilo que o Celso Gílio fez na cidade. Podemos ter falhas pessoais, mas o Celso, não como osasquense, porque ele não nasceu aqui, mas adotou esta cidade. Me lembro do Celso como médico do Instituto de Previdência do município, porque o IPMO dava assistência médica para os funcionários. Me lembro no Sandu, lá, na Getúlio Vargas, que Osasco ainda estava pensando em autonomia. Então, senhor presidente, eu estou propondo apenas, peço a ciência e o voto favorável dos senhores vereadores, uma moção, é uma, simplesmente, uma moção para que o prefeito, a Câmara, decida como homenagear o ex-prefeito, Celso Gílio. essa é uma proposta. Se tiver outras, claro, que a prefeitura, a Câmara, vai analisar. Mas eu não abro mão de ter a satisfação e a honra de estar aqui hoje defendendo o Celso Gílio. Não tenho nenhum receio, porque eu acompanhei as maiores obras que este homem fez para a nossa cidade. e pelas entidades e pelo respeito que o povo tinha, principalmente, vereador Didi, morador das áreas livres, que nós tivemos coragem e que ele autorizou a urbanizar, sem mexer sequer com polícia, com trator, com absolutamente nada. Era o respeito que nós tínhamos pelas famílias. É isso que nós estamos aqui hoje, propondo ao prefeito que estude a possibilidade. Me pediram, os senhores vereadores, me pediram para entrar com indicação ao projeto. Mas eu vou discutir isso aí com os vereadores futuramente. Mas hoje, eu estou lembrando, senhor presidente, que nós precisamos pensar e homenagear Celso Gílio e a sua família. por tudo que fizeram pela nossa cidade e pelo respeito que sempre teve do povo e dos eleitores de Osasco. Muito obrigado e faço um apelo aos senhores vereadores que votem favorável a minha moção para darmos início a um estudo de como será concluído, só Deus sabe, mas essa casa, eu tenho certeza, não vai deixar de participar e dar nome de Celso Gílio a algum departamento, ou melhor, algum prédio destinado do atendimento público. Muito obrigado. Continua em discussão a moção 31 de 2018 do novo vereador Jair Assaf. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Para discutir. Cinco minutos. não poderia deixar de usar a tribuna em relação a essa moção do nobre vereador Jair Assaf de reconhecimento do trabalho feito pelo ex-prefeito Celso Gílio. Entendo também que seria uma grande homenagem que poderia se prestar ao ex-prefeito Celso Gílio. Queria até dizer que embora o Jair, que hoje está no PROIS, PROIS, né? PROIS, dizer que as portas do PSDB estão abertas, vossa excelência voltaria a esse quadro de vereadores do PSDB e para nós seria uma honra muito grande ter o nosso quadro de vereadores. e dizer, senhor Jair Assaf que a sua moção espero que seja aprovada, mas que a gente possa fazer depois a lei concluindo esse processo. E dizer que realmente o Celso foi um grande prefeito. Teve suas falhas também, viu? Não foi só coisa boa também, não. Teve muitas falhas. Como todos que passaram por aí têm suas falhas. Como eu não posso deixar de dizer aqui que o LAPAS também fez um grande trabalho não posso falar a mesma coisa do Emílio, que para mim Emílio só fez perseguição aos movimentos e a quem não concordasse com ele nas coisas. Que eu espero que essa CPI do lixo saia e que pega ele. Que acerte as contas com ele, que nós não aguentamos mais isso não. Mas dizer, vereador Jair Assaf o prefeito Celso realmente quando eu vejo aqui hoje uma moção de solidariedade e as famílias do Açucará a ser reprovada. Eu fico triste com isso. Eu fico muito triste. Sabe por quê? Porque é uma moção que os vereadores não precisam derrubar essa moção. Esse tipo de moção não precisa ser derrubada. Porque as famílias do Açucará sofreram. Eu estive lá com o Depaula e vi lá as famílias chorando com três prédios mandados, três andarzinhos que ficou lá 20, 30 pessoas morando naquele prédio e foi derrubado e não se pagou nada. Mas os prefeitos anteriores tinham dado a área para o povo. Permitiu a construção. O que precisa ser feito é ter o prefeito sério que diz aqui não pode construir não vai construir porque a lei não permite e não deixar. Agora ir lá prejudicar as famílias como foi feito aqui no Açucará e não pode. E desculpa aqui meu líder Ribamar derrubar esse tipo de moção é muito ruim, viu? A Câmara começa a mostrar um papel ao lado ruim dela. Então quero pedir para a Vossa Excelência analisar bem as moções que nós temos que não aceitar ou deixar de aceitar mais um tipo desse se você tivesse ido comigo lá no Açucará você ia chorar junto com as famílias e comigo junto chorando lá porque as famílias perderam mais de 200 mil 250 mil 300 mil reais e abaixaram a cabeça e hoje quando eu vejo aqui a discussão da questão da CPI do lixo é nós apurar para saber realmente quem é a área que se a empresa de lixo não tem culpa para fazer ela indenizar a família. Vossa Excelência tem uma parte do novo vereador. Para concluir com o raciocínio de Vossa Excelência dizer que essa foi uma determinação que o ex-prefeito Jorge Lapas com as famílias do Açucará foi uma determinação que o ex-prefeito Jorge Lapas assinou um TAC que teria que retirar essas famílias até dia 31 de dezembro de 2016 e o ex-prefeito Jorge Lapas não fez e aí o prefeito Rogério Lins teve que cumprir o que o ex-prefeito Jorge Lapas assinou esse TAC com o Ministério Público. Então isso aí era uma ordem judicial que tinha que ser cumprida nobre vereador. Não foi o prefeito que foi lá e quis tirar as famílias não. Isso é uma ordem judicial não se discute se cumpre. em nenhum momento nobre líder do prefeito eu falei que o prefeito foi lá tirar alguém nem um minuto que eu falei isso eu só falei que as famílias foram prejudicadas por esse aterro sanitário que tem lá por essa marquisa é marquisa aí é Cosasco que não trabalha direito prejudicou as famílias porque não tomou atitude de 12 anos atrás que tinha ordem eu sei que a ordem veio do prefeito Lapas o TAC que ele assinou que prejudicou as famílias que deu prejuízo para as famílias alguém tem que repor alguém tem que juntar aquelas famílias e começar a discutir para que sejam recuperados os valores do material que eles perderam não foi o Rogério que tirou porque já tinha uma determinação judicial só que fazia 12 anos que foi avisado que aquele ali ia aumentar o aterro sanitário ou teria que fazer outro e no contrato como já disse aqui o novo vereador tinha tem a ordem aí os caras tinham que ter construído o aterro sanitário ou feito uma usina de tratamento do lixo que não fizeram então as famílias não tem culpa quem tem culpa é a empresa quem tem culpa é os prefeitos que não tem vergonha na cara que estava lá governando não teve coragem de fazer as coisas de forma correta e eu acompanhei viu Ribamar eu acompanhei as famílias lá eu estava torcendo lá para ver se uma parte das famílias não precisava ser tirada alguns aceitou ser retirada outros não aceitaram então é preciso a gente tomar cuidado com as coisas que nós fazemos agora que nós temos que ser solidários as famílias do açucaral nós temos que ser sim eu concordo plenamente com o v. excelente tem uma parte não, não já acabou só para concluir questão de ordem questão de ordem então nobre vereador Didi se você aprova uma moção dessa você está compactuando que a culpa é do prefeito e a culpa não é do prefeito então não aceitar essa moção aqui que os vereadores foram não foram favoráveis a essa moção é dizer que o prefeito é solidário as famílias mas não é culpa do prefeito se você aprova essa moção aqui a gente assume a culpa que a culpa é do prefeito Rogério Lins e v. excelência sabe que a culpa não é do prefeito Rogério Lins só para concluir primeiro então v. excelência tinha que ter discutido e explicado isso para a gente para que os vereadores votassem conscientes do que estariam votando porque votar no escuro como é que eu vou ser contra as famílias que perderam tudo lá as famílias que estavam chorando as famílias que não tinham para onde ir as famílias que recebem 300 reais de bolsa aluguel isso não existe e a mesma história dizer Osasco não tem terra o prefeito Rogério Lins tem que fazer um banco de terras tem que fazer aqui um banco de terras tem que começar a pegar algumas terras para servir para atender a população tem 33 reintegração de postos que não foi feito pelo Rogério foi feito pela administração anterior que vai ser tirado e nós temos que começar a discutir o regimento presidente o novo vereador está faltando com respeito ao regimento dessa casa e vossa excelência está deixando Didi para concluir a falta de respeito foi do líder que não pediu nenhuma parte e já foi falando isso é uma falta de educação danada presidente questão de ordem presidente questão de ordem presidente deixa eu falar um negócio para vossa excelência presidente até porque quando eu pedi a parte para o vereador vossa excelência falou que eu tinha que pedir questão de ordem e eu pedi questão de ordem é porque já tinha encerrado o tempo do novo vereador já encerrou sua fala Didi só encerrando seu presidente agradecendo aí e dizer que não há nenhuma questão em discutir o importante é discutir mesmo nós temos que discutir está bom Didi continua em discussão a moção 31 de 2018 novo vereador Jair Assaf para discutir para discutir cinco minutos cinco minutos Claudinho boa tarde a todos a todos aqui presente saudar o nosso presidente lindoso todos vereadores funcionário dessa dessa casa o público que está em peso aí a gente se alega quando o povo vem para essa casa aqui que essa casa é do povo então sejam bem-vindos a todos vocês parabenizar o o nosso vereador decano dessa casa seu Jair Assaf pela moção aqui apresentada ao nosso saudoso doutor Celso Giglio que muito fez pela nossa cidade e pelo nosso estado então parabenizar vossa vossa excelência por essa moção e eu vendo aqui a a discussão aqui é calorosa mas uma discussão com todo o respeito do nobre vereador Didi e do nosso líder aqui e eu quero dizer que em parte eu concordo com o vereador Didi pelo que ele falou aqui em partes eu estou falando em partes porque somos ali da zona norte ali temos amigos ali no no açucará é caminho de roça sempre estamos ali então sabemos o que que acontece ali no jardim açucará e lembrando aqui que em dois mil e dezesseis esse vereador aqui presente mais o o prefeito o o o o Lapas o Jorge Lapas fizemos uma reunião lá no jardim açucará ali aonde eles estavam instalando né os seus barracos ali na encosta do aterro sanitário aonde o prefeito foi lá pessoalmente conversar com eles Didi e falando que eles não poderiam ficarem lá porque era uma área de risco e eu concordo com o vereador Didi porque sabemos que a nossa população aqui é muito carente de moradia então ninguém aguenta pagar aluguel mais então vê-se uma oportunidade de um terreno as pessoas carente que recebe ali um salário mínimo que não tem condições de pagar o aluguel e sustentar os seus filhos eles vão para aquela área não porque eles querem mas é por necessidade que eles querem e respeitamos essas pessoas mas para o outro lado também tem muito grileiro de terra ali pessoas que não tem que não precisa daquele terreno mas vai lá e invade e vende para o pai de família e vende para o pai de família aquele pai de família que ele tem vergonha de ir lá e invadir eles pegam e vendem para esses pais de família falando o que? vereador Bonin doutor Bonin olha vocês veem para cá que se a prefeitura tirar vocês daqui eles tem que dar uma moradia para vocês primeiro vão dar para vocês o bolso aluguel isso é o que eles vendem para essas pessoas de bem essas pessoas que precisam da moradia aí eu culpo também a prefeitura vereador Didi e o senhor e o senhor acho que todos os vereadores vão concordar comigo que precisa de uma fiscalização para que isso não venha a acontecer para que esses pais de família não sejam enganados por esses grileiros ali que ganham muito dinheiro através dessas famílias que chegam lá de Paula que o vereador de Paula atua muito bem está aqui o vereador Batista também que tem muitos amigos sabem o que eu estou dizendo temos que ter uma fiscalização muito grande para que esses esses trabalhadores essas famílias não caiam num canto da sereia não caiam num canto da sereia e quando eu fui ali quando eu fui ali com Jorge Lapas por conhecer muito bem a região ali eu via muito grileiros muito grileiros de terra pessoas que já tinham casa na João Ventura do Santos pessoas que tem casa no Portal 2 pessoas que tem moradia no Morro do Socó e vivem disso e naquele e naquela reunião que fizemos eu e o prefeito naquela época o Jorge Lapas deixou bem claro olha vocês vão sair porque aqui vocês estão numa encosta estava próximo das chuvas estava próximo da chuva o prefeito também ocupado com deslizamento naquela época no outro dia a habitação já estava lá fazendo o cadastro daquelas pessoas né por isso que eu estou falando que eu concordo em parte com o vereador é é Didi quando ele fala da necessidade da população né e o outro lado é isso que o próprio vereador Didi sabe disso também todos nós aqui sabemos disso os grileiros e como só para concluir presidente e como é que vamos acabar com isso né fiscalização habitação tem que fiscalizar porque senão é enxugar gelo obrigado presidente parabéns Claudinho continua em discussão a moção 31 de 2018 do novo vereador já é a SAF não havendo mais quem queira discutir ele está em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários por favor se manifestem aprovada a moção 31 de 2018 próximo moção de número 34 de 2018 já tornou o vereador tinha apresenta a moção de repúdio contra o governo federal que cortou as emendas parlamentares que viriam para a cidade de Osasco senhor presidente está em discussão a moção 34 de 2018 novo vereador tinha de ferreira questão de ordem presidente questão de ordem vereador cinco minutos faz emoção demais presidente oi presidente mais uma vez boa tarde a todos presidente sobre esse repúdio do governo federal é que nós vemos na cidade cada deputado deputados federais estaduais principalmente federal que chega a cidade vem aqui visita prefeito e diz que está mandando emenda para essa cidade para esse ano desculpa gente não vem um centavo de emenda para Osasco e para nenhuma cidade e é verdade as pessoas têm que saber nós não podemos ser enganados tem uns que trouxe 20 milhões tem um que trouxe 10 milhões um que trouxe 40 milhões isso não é verdade porque ela não tem essa emenda ela não existe a única emenda que está sendo praticada que está licitando que deve terminar entre dia 8 e dia 9 é a emenda do deputado federal Vinícius que mandou dois milhões para a gente reformar totalmente o Polo que foi uma emenda lá de 2015 que agora conseguimos concluir ele renovou para nós e nós estamos aí na Ricardo conseguindo fazer funcionar para fazer toda aquela formação aí se vê tanto assunto de emenda aí quando você anda lá no site federal não vai vir emenda esse ano para ninguém primeiro que tem agora eleição começando e todo mundo nessa politicagem com a enganação do povo dizendo que está trazendo 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 para deputados que nem sabem que nunca vem na cidade que nunca trouxe nada para a cidade para vir aqui pedir voto e não é dessa forma presidente o que nós temos sim é o que eu falo viu Didi se tiver que eleger essa cidade eleja deputado daqui se já está difícil elegendo deputado aqui imagine elegendo de fora quem for o candidato ou quem for votar que votos o deputado que seja da casa que a gente sabe quem é sabe onde encontrar é isso que eu sempre posicionei é a mesma coisa da eleição de vereador gente vou votar no Rogério porque eu moro lá no Munhoz porque eu sei que eu vou achar ele porque se eu não achar ele mais eu troco de vereador na próxima assim Rogério que faz por isso que eu sou a favor do voto distrital Didi por esse motivo então gente o meu repúdio é contra essas emendas que não vai chegar aqui e todas elas foram canceladas pelo governo federal porque o governo federal ele está preocupado com essas emendas para ser ofertada para outras coisas é para segurar o seu e não adianta os pessoas virem aqui falar que tem eu quero que me mostrem no papel no documento que essa emenda veio para Osasco e vai ser executada em Osasco o que tem emenda aí é emenda que vem de 2016 para cá que está sendo executada agora isso eu sei lhe dizer e aliás perdemos perdemos algumas emendas nós perdemos só para concluir aqui uma coisa só para não perder o Tani viu Claudio eu sou a favor se nós temos terreno para moradia popular mas nós somos fiscalizadores e nós vamos corrigir isso agora em abril e maio que deve estar vindo para cá viu Sr. Didi está vindo para cá o plano diretor aí para a gente fazer uma mudança então é nesse momento já dou já já dou já dou vou voltar para o tema a moção de vossa excelência vossa excelência saindo fora do tema deixa eu sair depois a gente discute isso aí na pauta não dá é o regimento presidente eu não dou não dou a minha pauta ele peça o tempo eu não dou eu não permito a fala eu não permito a fala eu quero continuar só volta tem que fazer em cima da moção senão está saindo fora do regimento aí o regimento não serve para nada não tem emenda nessa cidade não tem documento que prove as emendas que estão sendo executadas nessa cidade o Josias foi prova disso que ele perdeu emendas aqui foi ou não foi Josias perdeu muitas emendas porque não executaram essas emendas nós não temos emenda vindo esse ano para ser executada esse ano tem que parar e de mentir de encontrar as coisas erradas para o povo e iludir nos bairros dizendo que está vindo emenda emenda que foi colocada indicada está indicada lá vai ser executada lá para 2018 2020 não vai ser esse ano não é assim que funciona a coisa essa emenda Ricardo está sendo agora agora executada porque ela é de 2015 está certo nós ficamos o ano todinho para ser licitada porque ela ficou assinada na Caixa Econômica contratada no dia 8 de dezembro só para o próximo governo vir porque nós tivemos que parar que nós estávamos no momento político então todo mundo sabe que até o dia 5 o que não é contratado o que não está executado não tem a primeira medição ele não pode iniciar quando estamos no momento político foi por isso que aquela emenda só foi licitada em 2017 não porque foi falta que nós deixamos de fazê-la atrás porque as coisas muitas vezes sabe doutor ela tem que ser explicada as pessoas não explicam emenda ela é assim porque eu conheço bem porque na Secretaria de Esporte eu fui atrás de um monte eu andei durante 3 anos e pouco atrás de um monte de parceria eu trouxe para cá mais de 6 emendas conseguimos executar duas porque é difícil executar o Josias trouxe emenda de 5 milhões para ser executada por asfalto prontinha você viu que não conseguiu executar a Josias você reclamou aqui com razão lá no começo desse mandato então presidente é isso que eu quero deixar claro referente o meu repúdio contra essas emendas nós temos que contar a verdade para o povo o povo tem que saber porque falam 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 fica tudo no virtual porque joga nas redes sociais jogam tudo que está entrando um monte de emenda um monte de coisa um monte de parceria um monte de coisa e essa coisa não está vindo para a cidade e a cidade continua aí balançando sem ter recurso para poder tocar ela no tamanho que ela é obrigado presidente questão de ordem quer discutir? não, não só é coisa rápida aqui só para deixar ciente que o deputado do partido do nobre vereador Pelé enviou 900 mil de emenda para essa cidade agora em 2016 e vai ser executado agora que é recap na cidade então dizer que os deputados que mandam emenda e aí não dá para vender o que o fantoche não a gente está falando que é a realidade no ano passado o secretário de planejamento fez uma conversa com um deputado e o deputado mandou 14 milhões de emenda para a cidade em 2016 agora vai ter que fazer o projeto para encaminhar não é pastel que o deputado manda a emenda para cá hoje e amanhã já está pronto não tem que fazer o processo o projeto para o ministério de onde foi enviado a emenda para fazer o projeto a partir do momento que o projeto foi feito vai ser executada a obra então não tem fantocha que não quando se fala que os deputados mandaram a emenda para a cidade foi enviada com certeza e não é projeto eleitoreiro não que sempre o deputado Gilberto Nascimento manda emenda para a cidade como o ex-deputado Roberto Santiago também mandou muita emenda para a cidade entendeu então só é executado quando faz o projeto agora o deputado indica e a emenda impositiva que o governo federal tem que pagar questão de ordem por favor primeiro secretário registra a presença do novo vereador Pelé registrada a presença do novo vereador Pelé continua a discussão a moção 34 de 2018 novo vereador Tinha de Ferreira questão de ordem de 5 minutos senhor presidente eu não não acompanho essas emendas aí se vai para lá e para cá eu não posso afirmar mas eu sou obrigado a ser favorável a moção do novo vereador Tinha porque se o governo federal cortar uma verba que poderia ajudar o povo de Osasco eu tenho que ser contra ele mesmo então vou aprovar a emenda porque a moção porque se não fica ruim para nós mas para dizer o seguinte seu presidente e público presente e nobres vereadores dizer que é importante que o povo de Osasco na hora de escolher seus representantes tenta escolher o representante da cidade e se for ruim taque-lhe o pau vai ter que trabalhar se receber o voto tem que trabalhar então eu sou favorável a a eleição distrital também que o novo vereador tinha citou aqui e eu espero que em 2020 já sejam eleições distritais porque fica mais fácil do povo cobrar os políticos eu sou favorável a redução do número de cadeiras nessa casa por entender que geograficamente Osasco é muito pequeno e eu entendo que o número maior de vereadores tem que ser em função do território ser muito grande mas dizer que tem muitas coisas a discutir no futuro eu só estou colocando isso aqui não estou discutindo isso aqui também sou contra aquela história do meu amigo Pelé de emancipação da zona norte tem que emancipar nada não eu acho que tinha que desmanchar um monte de cidades e juntar as cidades para o custo o custo ser menor para a população mas dizer que eu espero que os companheiros que indicou aos seus deputados as emendas que essas emendas compareçam mas eu queria também dizer aqui ao companheiro Cláudio que me antecedeu na fala da moção de solidariedade aqui que estava discutindo aqui da família do açúcar a dizer o seguinte vereador Cláudio de fato as famílias precisam fugir do aluguel porque eles não aguentam pagar eu sou um vereador que fui de certa forma meio que rotulado como morador vereador das das moradias ou coisa do tipo eu me chamava de invasor nunca invadir nada de ninguém a gente ocupava aquilo que estava lá vazio ou invasão nós nunca fizemos não mas dizer assim nós sabemos que nos movimentos na cidade em alguns pontos tem as pessoas oportunistas mas esses oportunistas eles estão em todos os lugares Cláudio as vezes se procurar força é perigoso ter até na câmara então dizer o seguinte olha o povo o povo mesmo o povo verdadeiro o povo necessitado as vezes são roubados por algumas pessoas que vai lá faz um barraco que vende pra eles e depois é tirado mas esses não são os grileiros os grileiros são outros e te dar um exemplo nós estamos aqui com o movimento ali que o novo vereador Josias estava falando essa semana e o vereador Daniel no Jaguaribe o Jaguaribe esperou fazer toda a estrutura da cidade a cidade cresceu no seu entorno e hoje o cara está lá com a terra que não construiu não colocou a venda e agora a terra dele passou a valer ouro deve quase ser milhões não sei quantos milhões de verba de IPTU e esse prefeito atual Rogério Lins não pode ser igual aos outros prefeitos tem que cobrar os ricos tem que cobrar os ricos os ricos tem que pagar o IPTU e nós estamos aqui na câmara para apoiá-lo para que ele cobre os ricos porque os pobres eu vi outros prefeitos aí inclusive Emílio de Souza carregar a geladeira do povo porque não tinham dinheiro para pagar lá o IPTU então eu e eu provo eu vi eu vi arrancar então eu queria dizer o seguinte os movimentos populares como açúcar e outros eles nasceram pela necessidade do povo nós não fomos lá invadir nada nem ocupar nada nasceu pela necessidade da desgraça que o povo brasileiro vive pela necessidade de ter que comprar o pão e não pagar aluguel e você chegou a hora que a família tem que ter opção tem que optar ou vai comprar o pão a comida ou vai pagar aluguel e hoje o Emílio que veio com a história do Bolsa Aluguel desde que o Emílio implantou o Bolsa Aluguel é 300 reais naquela época 12 anos 13 anos agora tem que reajustar e dizer mais se o senhor prefeito atual quiser discutir a questão de moradia que inclusive vai ter um seminário agora nos próximos dias do novo vereador Batistinha é simples quer que eu mesmo vou indicar as terras onde tem as terras e dá para fazer os projetos agora acredite no mutirão o mutirão onde a família constrói mutirão eles respeitam a moradia eles não vendem eles dão mais credibilidade eles acreditam mais organizam as famílias é menos ladrão envolvido naquele processo então eu acho que nós temos muitas terras em Osasco que dá para negociar o cara não quer que mora ali então nós podemos indicar ele compra e paga e constrói para o povo lá mas dizer o seguinte o povo em si eles não são grileiros eles ocupam por necessidade e eu nunca vi esse povo que nós lidamos esses anos todos ocupar casa de ninguém é só terreno vazio lá abandonado ou fazendo especulação imobiliária então quero dizer novo vereador que inclusive agora você vê o exército quer tirar 12 famílias porque o exército quer passar um muro num terreno que não é nem do exército então a comissão de política urbana que eu faço parte nós temos que se reunir terça-feira e um dos pontos de pauta tem que ser esse novo vereador Toniolo para que nós possamos interferir junto a habitação ao ministério público ao poder judiciário ao exército para que nós não deixemos essas famílias ser expulsas lá de um terreno com tanta terra lá pedir a secretaria de habitação para remover as famílias e dizer mais olha nós precisamos líder do prefeito fazer com que a fiscalização da habitação no que se diz respeito a moradia tem que ser feito pela habitação não ficar na outra secretaria que eles não fiscalizam nada o Sérgio Gonçalves que foi secretário nessa cidade para não ter dificuldade com as coisas foi lá e tirou da habitação e jogou em uma secretaria sem controle foi essa secretaria eles nunca fiscalizaram nada eles nunca fiscalizaram nada tem que voltar para a habitação porque a habitação a habitação está na área já fiscaliza não deixa acontecer o que está acontecendo hoje então eu gostaria muito que Vossa Excelência e os demais vereadores e a Comissão de Política Urbana começarem a discutir essas coisas e dizer assim nós temos muitas coisas para fazer na cidade passou-se um ano e eu quase apanhei o que eu disse aqui inclusive a doutora Red achou ruim outros acharam ruim quando eu disse que nós tivemos praticamente um ano perdido e eu entendia que isso era no Brasil todo a Lava Jato que não deixou o país avançar e hoje tem que discutir a Lava Jato tem que continuar mas nós não podemos parar o país a Lava Jato se tiver em Osasco tem que ter mas não pode parar a cidade e eu estou chamando a atenção disso aqui já para concluir para dizer o seguinte senhor presidente nós temos uma área que o exército está que o exército tem que entregar as duas áreas para nós fazer um centro empresarial fazer o alfavílio de Osasco para que você consiga gerar emprego na cidade para que você precisa receber impostos senão a cidade não cresce senão você não vai ter como manter a cidade só com o IPTU que é caro aqui então quero dizer o seguinte tem muitas tarefas que nós temos que cumprir e o exército pode nos devolver as terras que não é dele e a prefeitura assumir e fazer o centro empresarial era isso senhor presidente questão de ordem presidente questão de ordem Claudinho como o nobre vereador citou o meu nome eu gostaria de responder rápido e dizer ao nobre vereador que eu admiro ele muito pela luta moradia e dizer que essa casa aqui respeita todos os movimentos populares dessa cidade e quando eu falei do grileiro é o oportunista não o pai de família é o cara que vai lá faz lá um cercadinho coloca o cavalo coloca o porco e pega e vende para o pai de família que tem medo de fazer aquilo e ele vendendo um sonho para aquela família que se a prefeitura tirar ela de lá a prefeitura vai dar um bolso aluguel e vai dar um apartamento então repetindo aqui essa casa esse vereador aqui respeitamos todos os movimentos populares dessa casa aqui e parabéns ao vereador Didi questão de ordem senhor presidente questão de ordem Pelé cinco minutos boa tarde senhor presidente boa tarde membros da mesa senhores internautas funcionários dessa casa efetivo comissionados ao público presente eu quero dizer vereador Didi que vossa excelência tem uma grande contribuição embora muitas são as pessoas que não notem isso no projeto nacional da cidade de Osasco porque hoje são milhares de famílias principalmente ali no Aliança que eu posso dizer que moram numa propriedade particular deles ali não pagam aluguel porque a gente sabe muito bem que a situação do país hoje está melhorando mas não é uma das melhores mas quando o cidadão tira 600 reais para pagar o aluguel de dois cômodos ele se sente arrochado ali porque com 600 reais ele vai no mercado ele tem a oportunidade de trazer o carrinho cheio de mercadorias ali de alimentos para a sua residência então Didi parabéns por vossa excelência ter trabalhado nisso aí não se preocupe com as críticas porque as pedras que lhes atiram pode ter certeza construirá um castelo não tenha dúvida então eu quero dizer para vossa excelência que nós temos um deputado federal Gilberto Nascimento muito bem lembrado aqui pelo meu líder Ribamar Silva que tem mandado emendas para a cidade de Osasco sabemos também não aqui não estamos meu querido estimado amigo vereador Tinha de Ferreira Silvio de Ferreira dos Santos aqui para desfazer de ninguém não pelo contrário a gente tem que ter projetos mesmo para que as emendas sejam usadas não devolvidas a Brasília porque é muito fácil mandar a emenda tem toda razão alguns segmentos que questionam essa conduta das emendas porque manda a emenda para cá para lá e às vezes tem delas que acabam resultando em nada então nós podemos muito bem estar cobrando melhor o legislativo está aqui para isso nós podemos estar cobrando melhor essa situação e trazendo essa situação aqui bem clara para que a população saiba antes de anunciarmos uma emenda que ela esteja em mãos não simplesmente frutuando porque senão a gente não tem um respaldo jurídico nem técnico para poder utilizar dela certo doutor Boninho então aqui tem vereadores que já estão aqui seu Jair que eu digo que está no sétimo mandato Tonio Lula sexto né Tonio Lula c sétimo também então vocês são a dupla do sete 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 é machado então dois machados aqui na Câmara Municipal então quero dizer toda minha querida Lúcia fica à vontade eu quero aqui parabenizar o Didi o vereador Didi e dizer aqui que o menos favorecido não tem vez o menos favorecido para ele ter uma casa própria ele tem que invadir ele tem que começar por um barraco porque não tem oportunidade de ter um financiamento numa caixa econômica o menos favorecido não tem oportunidades e é isso que tem que ser criado a pessoa digna ela trabalha ela sai das suas casas às seis da manhã muitas vezes volta meia noite com o seu salário mínimo aonde que é que vai conseguir pagar um aluguel não consegue e realmente o que o vereador Cláudio falou existe sim vendedores de terra que se apropriam do município e não é só em terra como o Didi falou das pessoas dos IPTUs é só a gente encontrar no próprio Jaguaribe aonde eu morei aonde a minha mãe mora o vereador Josias sabe nós temos terras lá que tem até lava rápido montado vamos lá vamos olha vamos lá vamos lá seu Jair junto verificar de quem são aquelas terras quem é que paga enquanto nós temos aquele morador de baixa renda morando dentro do córrego entendeu o morador de baixa renda não tem vez isso não é só aqui é no Brasil todo não tem vez para ele morar ele dignamente para ter sua casa própria ele tem que invadir o barraco aí sim ele vai conseguir ter sua casa própria muito obrigada pela parte fico muito feliz vereadora Lúcia da saúde vossa excelência que tem um grande trabalho na cidade de Osasco suas palavras enriquecem o meu discurso e eu quero dizer aqui só para concluir seu presidente faltam 24 segundos eu quero aqui junto com meu amigo vereador Batista que tem um grande trabalho nessa cidade eu o admiro bastante mesmo antes de ser vereador que nós precisamos Batista não jogar sujeira para baixo do tapete nós precisamos visitar aquela empresa Geofix porque eu estive lá essa semana tem vários moradores só para concluir tem vários moradores 2 metros de altura porque a Geofix simplesmente encanalizou um corgo e hoje as casas do pessoal invadem há 10 anos então eu tenho falado isso aqui desde o meu primeiro dia de mandato então eu gostaria senhor presidente pedir isso aqui meu líder informação essa casa sobre a encanalização da Geofix porque a gente não pode concordar com a situação dos moradores com 2 metros de altura na água ali não tem condições o bombeiro tirar as pessoas da casa você conhece final da rua João Marchetti com Maria Angélica e rua Ana Francis Paula Varenga isso é um absurdo então eu quero aqui vereador Batista e outros vereadores que façamos aqui diferente não vamos empurrar a sujeira para baixo do tapete vamos ver quem é o culpado porque o pessoal está cansado de perder os mausoleis senhor presidente muito obrigado obrigado parabéns pela oportunidade aqui era só essas minhas palavras você pode fazer Pelé depois fazer um documento manda para a mesa diretora e eu me responsabilizo em recebê-lo e junto com a mesa a gente manda para as autoridades no caso para eles nos responderem para dizer o que está acontecendo a real situação ok ok muito obrigado obrigado Pelé questão de ódio senhor presidente para discutir cinco minutos senhor presidente vereador doutor Lindoso na sua pessoa saúdo os demais componentes da mesa diretora de trabalhos colegas vereadores público presente imprensa todos que nos acompanham através da internet e também na TV Câmara senhor presidente de antemão de discutir essa moção devo dizer que em conversa com o líder e com os demais colegas eu sou favorável a votação desta emenda dessa moção que o vereador tinha apresentou então sou favorável vou votar favorável porém a forma com que o colega vereador apresentou aqui essa moção ficou muito estranha ficou uma coisa muito complicada eu acho que ele quis dizer que neste ano por ser um ano eleitoral não vai vir emendas para a cidade de Osasco eu creio que foi isso que ele quis dizer porque eu tenho aqui eu tenho aqui empenhadas pela caixa econômica contratadas obras com emendas do governo federal do deputado Orlando Silva ou seja das 50 ruas que estão sendo recapeadas na cidade de Osasco 15 ruas depende desse recurso que está vindo com o recurso do governo federal com emendas do deputado Orlando Silva da mesma forma da mesma forma na saúde que foi empenhada para o conselho municipal de saúde do município de Osasco ou seja então está vindo sim eu fui um dos vereadores que tive a oportunidade de ir às ruas e falar para o pessoal que aquela rua estará sendo recapeada graças ao empenho do prefeito Rogério Lins e o empenho do deputado Orlando Silva que conseguiu essa emenda então nós nós temos essa preocupação de ir e informar então mas que será executada inclusive o seguinte no fechar das agendas do ano passado o deputado conseguiu junto a Secretaria da Integração o Ministério da Integração mais uma emenda de um milhão que possivelmente para esse ano não consiga mesmo mas ela está empenhada e virá para a cidade de Osasco para ser aplicada nas áreas produtivas ali de Presidente Altino ou seja Osasco está recebendo muitas obras muitas obras e recursos por vindos oriundos do governo federal então fica muito complicado ficou muito genérico da forma que foi colocada de que não está vindo o que é mentira não está vindo sim se algumas deixam de vir foi por inoperância de alguns governos que não soube fazer porque toda emenda ela tem que ser contratada ela tem que ser medida ela tem que ser feita um cálculo porque senão não vem mesmo e muitas vezes ela é uma contrapartida para que se faça uma obra o governo municipal tem que dar uma parte ou 30% metade mas e às vezes a prefeitura não consegue fazer isso então mas eu quero deixar claro eu sou testemunha estou aqui com os empenhos dessas obras que estão sendo executadas na cidade de Osasco muitas oriundas e pedido dos colegas vereadores aqui que vieram para a cidade de Osasco então não é que não está sendo feita pode acontecer deste ano por ser um ano eleitoral ser proibido de vir agora uma coisa eu digo para vocês o governo federal realmente ele proibiu por 20 anos que se tivesse investimento que se fizesse transferências para o município quer dizer ele corta as verbas dos municípios mas não corta a verba deles que é utilizada lá pelo governo federal então isso é preocupante que realmente esse corte por 20 anos de verba para a saúde para todos os segmentos da cidade dos municípios isso daí o governo Michel Temer conseguiu fazer só que ele cortou a dos municípios mas não cortou a do governo federal então mas volto a dizer pode acontecer de verbas emendas destinadas este ano aqui ocorrer dela não entrar por conta do momento eleitoral que nós vivemos mas que os deputados em sua maioria as emendas tem sido aprovadas aconteceu um fato histórico aqui com o vereador Josias que não conseguiu aprovação mas por um outro por inoperância até talvez do município e não do governo federal que deixou de repassar então eu queria apenas esclarecer isso daí porque senão fica uma coisa muito estranha porque o vereador está indo lá falando que está vindo com emenda e não é verdade é verdade sim muitas emendas de 2016 2017 estão vindo com recursos encaminhados à cidade de Osasco através de emendas conseguidas pelos parlamentares aqui da cidade obrigado senhor presidente questão de ordem presidente questão de ordem só para parabenizar o nobre vereador Tony Olo e dizer aqui que na data de ontem eu e mais o vereador Alex estivemos em Brasília na Câmara dos Deputados batendo em todos os gabinetes atrás de emendas para a nossa cidade e justamente o que nós ouvimos foi isso que o nobre vereador Tony Olo disse aqui as emendas agora a partir de agora podemos receber sim as emendas mas elas só vão conseguir estar em concreto aqui na nossa cidade o ano que vem obrigado continua em discussão a moção 34 de 2018 nobre vereador Tiandre Ferreira questão de ordem 5 minutos que participam da sessão Câmara sejam bem vindos a Câmara Municipal é importante a participação de vocês até pelo fato da gente ter um programa aqui na Câmara que a Câmara vai escola e a escola vem até a Câmara para entender como funciona o legislativo vários vereadores aqui do vereador Tinha e o vereador Tony Olo falou da emenda que eu consegui para a cidade de Osasco e confesso a vocês que eu fui em várias ruas falar sobre essa emenda olha nós recebemos 5 milhões depois veio mais um valor no total deu 7 milhões de emenda que nós comemoramos muito essa emenda foi destinada para a cidade de Osasco para recape de algumas ruas a gente já tinha programado as ruas vereador Tony Olo já tinha assumido o compromisso com os moradores e depois veio uma grande decepção porque a própria Caixa Econômica mandou um ofício para o prefeito Rogério Lins dizendo que não ia ser contemplada aquelas ruas pelo fato de não ter cumprido a cidade de Osasco não ter cumprido com os requisitos para a aplicação dessa emenda eu saí muito decepcionado da prefeitura naquele dia entendi que poderia ter um compromisso maior daqueles servidores que estavam ali cuidando daquelas emendas e de repente a gente pode escutar que olha mas disse que tinha uma emenda disse que tinha uma emenda e cadê essa emenda a emenda muitas vezes vem mas se o setor competente não apresentar medições projetos para aquela emenda ela tem um prazo para a cidade de Osasco e eu confesso que nós perdemos 7 milhões de recapiamento na cidade de Osasco eu queria agradecer aqui o prefeito Rogério Lins que eu com um grupo de moradores procurei ele e falei virador na época que era e cheguei você lembra que a gente falava dessa emenda ele falou Josias eu como prefeito sei da sua luta que você tem eu vou recapiar essa rua até por uma emenda própria aqui do município vamos custear esse recapiamento eu hoje tenho alegria de passar nessa rua e não ouvir mais besteira dos moradores que falavam onde estava aquela emenda de 7 milhões que até agora não tinha sido recapiada aquela rua nessa rua verador chegaram até colocar faixas dizendo que onde estava o dinheiro daquela emenda do recapiamento e a cidade perdeu então eu venho esse microfone hoje ter a oportunidade de agradecer o prefeito Rogério Lins que assumiu o compromisso comigo no início do ano e cumpriu porque palavra é palavra e hoje eu caminho nessa rua senhores vereadores de cabeça erguida porque o recapiamento está lá eu acompanhei do início até o final outra coisa muito importante que eu queria falar para os senhores vereadores eu vou acompanhar essa entrega das próprias moradias na cidade de Osasco estou sendo sincero para os senhores vereadores porque falar que a pessoa que está na beira do córrego tem que receber uma moradia concordo mas o trabalhador que está aí lutando pagando aluguel para receber uma moradia são poucos que recebe então vamos invadir então vamos invadir que nós vamos receber apartamento mas quem paga aluguel não vai receber então eu vou acompanhar eu quero saber se quem paga aluguel vai ser contemplado na questão das novas moradias na cidade de Osasco é muito fácil falar sobre essa questão que coitado está lá construiu um barraco precisa de uma casa e o pai de família que paga aluguel nunca vai ganhar nada nunca vai ter direito a uma moradia ele quer pagar outra coisa que eu achei muito importante que os senhores vereadores falaram aqui é sobre a questão das dívidas que as pessoas tem no município e o secretário Vido falou ontem aqui senhores vereadores na audiência pública Mário que vai pegar as empresas que não pagam a prefeitura e vai fazer essa empresa prestar serviço para a cidade sabe o que vai acontecer um monte de gente vai dar calote e vai falar eu vou pagar com isso eu vou pagar com aquilo então a gente tem que tomar muito cuidado com o incentivo de quem não está pagando os impostos na cidade pagar com prestação de serviço uma parte vereador eu agradeço e antes que nossa excelência terminar seu pronunciamento é bom que eu deixo registrado aqui que através de uma emenda da deputada Bruna Furlan o secretário de obras na época Carlos Baba recapiou várias ruas na Vila Isabel com emenda apresentada pela deputada federal Bruna Furlan e nós sabemos que ela tem mandado e tem conseguido inclusive na área da saúde então eu agradeço a parte que o senhor Valdir me concedeu para deixar claro que tem vários deputados que mandam emenda e que o município recebe realmente aquilo que foi prometido através da caixa econômica muito obrigado para concluir presidente eu só quero esclarecer que algumas ruas que estão sendo recapeadas por indicação desse vereador não está sendo por essa emenda de 5 milhões porque essa emenda não foi contemplada perdeu 5 milhões na gestão passada eu quero deixar isso claro doi a quem doer mas perdeu 7 milhões de emendas que poderiam outras ruas serem contempladas e eu já tenho rua que não os moradores já estão perguntando e não vai receber o recapeamento porque era pelaquela emenda e nós não vamos conseguir contemplar todas obrigado prefeito Rogério Lins pela atenção no recapeamento de algumas ruas da nossa cidade muito obrigado questão de ordem senhor presidente só para finalizar concluir com o raciocínio do novo vereador Josias e parabenizar porque o que o senhor falou é uma verdade e é isso que nós temos que pensar quando o senhor fala a respeito de perder valores que não é fácil nós conquistarmos esses valores nós temos que ver até com o líder Ribamar a questão das pessoas que são responsáveis tecnicamente ou seja o que fazer essas pessoas devem ser punidas o que ocorre por quê porque nós já tivemos aqui líder duas situações para beneficiar o povo hoje nós temos um número que o prefeito conseguiu de ambulâncias um número positivo embora insuficiente uma vez que a gente venha dividir proporcionalmente uma ambulância para cada morador é impossível e nós tivemos condições de trazer uma ambulância ela está disponível no governo do estado aí por coisa semelhante de não atender requisitos a gente não conseguiu trazer como o vereador Jair Assaf também nós conseguimos de Brasília o andor automóvel alguns deputados e também nós por esse mesmo motivo não atendemos requisitos que justifiquem junto ao governo federal para que as contas venham a ser deduzidas a gente não consegue beneficiar a nossa população então essa é uma atenção que eu posso levar a excelência para que a gente possa não ter o tempo perdido mas otimizar o tempo na conquista para o nosso município obrigado presidente questão de ordem presidente questão de ordem Claudinho parabenizar o nobre vereador Josias estamos aqui junto desde o primeiro mandato nosso aqui começamos em 2009 e um vereador muito atuante na nossa querida cidade de Osasco e acho que não só eu vereador mas eu acredito que essa casa aqui poderemos dar uma sugestão ao governo federal de se criar um bolsa família para quem perdão um bolsa aluguel para quem paga aluguel deixar essa sugestão aqui se alguém aí do governo federal estiver ouvindo essa casa aqui deixar essa sugestão líder Ribamar de eles criarem um bolsa aluguel porque um bolsa aluguel para quem paga aluguel porque o bolsa aluguel para quem mora em área de risco em favela essas pessoas também precisam mas também está está fazendo para está fazendo que aquelas pessoas paguem aluguel e lá invadirem também por não terem condições de pagar o aluguel então a sugestão aqui de se criar aí um bolsa aluguel para quem paga aluguel também obrigado presidente questão de ordem o nobre vereador aqui o Daniel Matias ele está pedindo para mim que eu teria uma próxima emenda próxima moção minha que está na sequência pediu para fazer essa inversão de pauta da 42 42 né Daniel 42 e na sequência da minha da da 34 tá porque está no fim aqui já do tempo já pelo menos para adiantar dele tem um pessoal da FATEC até aqui nós ainda nem votamos a sua eu sei nós estamos pedindo no momento oportuno pedir para inverter depois de votar eu peço peço para votar dele e referente ao lixo nós temos muito muito tempo para discutir tá continua em discussão moção 34 de 2018 não vereador tinha de ferreira não havendo mais quem queira discutir ele está em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários por favor se manifestem aprovado em respeito faz a solicitação vereador então presidente a gente solicita aqui a inversão de pauta para que possamos votar entrar em votação a moção número 42 visto que nós temos lá na plateia alunos e professores coordenadores da AITEC aqui de Osasco em respeito ao pessoal que está aí presente eu acredito que esse plenário não irá contra apesar do tempo já excedido mas consulto plenário os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários por favor se manifesta aprovado por favor leia moção 42 primeiro secretário moção de número 42 de 2018 de autor e novo vereador Daniel Matias apresenta a moção de aplausos às alunas do segundo ano do curso de administração integrada ao ensino médio da escola técnica estadual AITEC professor André Bogazian pelo primeiro lugar no programa pense grande ao desenvolvimento de um app para a busca de pessoas desaparecidas senhor presidente está em discussão moção 42 de 2018 novo vereador Daniel Matias para discutir presidente cinco minutos Boa tarde a todos agradeço aos vereadores aqui pela compreensão boa tarde ao público presente à imprensa aos vereadores aqueles que nos assistem pela internet eu faço essa menção essa moção de aplauso às alunas do segundo ano do curso de administração integrado ao ensino médio da escola técnica estadual professor André Bogazian de Osasco pelo prêmio de primeiro lugar no programa pense grande pelo desenvolvimento de um aplicativo de busca a pessoas desaparecidas este recurso tecnológico criado por três jovens de 16 anos e denominado como Impact Hub que peraí lá deixa eu voltar aqui na denominação do programa denominado fist lost que significa encontrar perdido nós vimos esta matéria que foi vinculada no jornal de grande circulação na nossa cidade entendemos a importância de homenagear este grupo de alunas da nossa cidade que desenvolveram este aplicativo que fizeram essa indicação e receberam um prêmio que dentre 60 projetos que foram indicados elas receberam o primeiro lugar pela indicação deste aplicativo que nós sabemos que é de tão importância todo mundo tem alguém muito próximo conhece alguém que por algum momento já se perdeu ou alguma família que passou pela dificuldade de ter algum ente perdido e elas por uma iniciativa muito nobre sugeriram essa criação e estão agora em desenvolvimento desse aplicativo e que nós aqui como câmara queremos dar o apoio para que possamos divulgar depois desse aplicativo para que as pessoas possam ter acesso e nós sabemos que há um grande número de pessoas que podem usufruir desse aplicativo eu quero não me estender muito mas quero pedir para que possa ficar de pé as alunas Mayala Gomes Vitória Amazone e Vitória Vieira são essas alunas da ETEC que desenvolveram e ganharam o primeiro lugar no prêmio elas estão acompanhadas também do professor Miguel Delbarco e também da coordenadora Damaris Grum por favor fique de pé enfim nós queremos parabenizar a ETEC por todo o trabalho que vem desenvolvendo com os alunos a gente tem orgulho quando a gente vê uma instituição dentro da nossa cidade sendo premiada e reconhecida como vocês estão sendo e nós só podemos homenageá-los desta forma aqui na Câmara Municipal então parabéns e que possamos avançar e que vocês o trabalho de vocês seja exemplo para toda a nossa juventude tá bom? Muito obrigado obrigado presidente obrigado a todos pela compreensão parabéns pela moção Daniel e parabéns a todo o pessoal da ETEC continua a discussão moção 42 questão de ordem questão de ordem presidente questão de ordem Claudinho se for possível em nome do Daniel se assim ele me permite convidar eles para fazer parte aqui do trabalho vereador Daniel receba eles lá Daniel queria saudar os senhores vereadores quanto as alunas vem até aqui a frente queria dar os parabéns e falar vereador Daniel da da alegria que hoje eu vejo essas alunas na Câmara Municipal em 2013 eu apresentei um projeto de lei nessa Câmara que foi aprovado pelos senhores vereadores que nós criamos o site na cidade de Osasco e o cadastro de pessoas desaparecidas esse site senhores vereadores e essa essa publicação foi exatamente porque eu passei por uma questão dessa senhor presidente eu tinha um sobrinho infelizmente ele saiu de casa para ir até a padaria e não retornou para casa e nós ficamos alunas muito tempo à procura do meu sobrinho na época nós não tínhamos condições de fazer folhetos cartazes e faixas para publicar fotos logo quando eu cheguei aqui na Câmara Municipal eu por ter passado por isso eu apresentei imediatamente uma lei que hoje é no município a publicação de fotos de pessoas desaparecidas e cadastro de pessoas desaparecidas hoje o site tem encontrado muitas pessoas mas quando o vereador Daniel apresenta uma moção onde vocês estão desenvolvendo esse aplicativo eu queria fazer uma sugestão vereador Daniel que esse aplicativo seja implantado pela prefeitura da cidade de Osasco a gente já conhece muito aquele aplicativo que chama meu filho sumiu não sei se vocês que era mais ou menos assim vereadora muitas vezes existe um mito que fala que só pode fazer um boletim de ocorrência depois de 24 horas da pessoa desaparecida não é verdade uma hora meia hora duas horas depois você já pode fazer esse boletim de ocorrência outra coisa menor outra coisa é essa preocupação porque quando você dispara no aplicativo aquelas pessoas que estão ao redor falam assim olha mas eu vi aquela criança passando agora aqui então isso é mais rápido para encontrar eu participei muito tempo da comissão na assembleia legislativa do programa que falava principalmente das pessoas desaparecidas porque senhores vereadores vocês não tem noção o número de crianças que estão desaparecidas no nosso estado e no nosso país é uma coisa muito doida né pessoas que há muito tempo estão vagando em outros estados que através de uma publicação porque não é todo mundo o que essas meninas estão colocando para nós aqui não é todo mundo que tem condições de pegar uma emissora e levar uma foto e falar olha eu estou procurando tal pessoa aí a emissora vai buscar não é todo mundo que tem esses contatos não é todo mundo também que tem essa agilidade de sair em estados distribuindo fotos dessas crianças é recentemente nós acabamos falando com os shoppings aqui na nossa cidade para que cada vaga letra A do estacionamento de um shopping ele coloca a foto da Adriana que está desaparecida que o mercado no estacionamento da letra B ele coloque uma foto da Bruna que está desaparecida e quando essas alunas vem aqui para que a Câmara Municipal é bata a palma de pé para vocês é muito importante isso tenha certeza que esse aplicativo vai ser de grande importância para a nossa cidade depois eu queria passar para vocês os dados dos números de crianças que nós temos desaparecidas na cidade de Osasco e o número de pessoas que nós já encontramos através do site é tanto senhor presidente a TV Câmara ela vai começar a publicar agora as fotos também nos intervalos das sessões de pessoas que estão desaparecidas então eu proponho que a Câmara se a Prefeitura demorar com essa iniciativa senhor presidente a Câmara pode ter esse aplicativo dessas alunas para que os senhores vereadores tenham nos seus celulares acabam distribuindo com as pessoas compartilhando com as pessoas que eu tenho certeza que o número de pessoas desaparecidas vão diminuir muito no nosso estado na nossa cidade parabéns meninas parabéns pela iniciativa parabéns para os senhores professores parabéns ao vereador Daniel que traz essa essa moção que faz a gente acreditar que ainda tem pessoas que estão preocupadas em buscar alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas que Deus abençoe vocês muito obrigado parabéns Josias continua em discussão a moção 42 de 2018 novo vereador Daniel Matias não havendo mais quem queira discutir ele está em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários por favor se manifestem aprovada a moção 42 de 2018 novo vereador Daniel Matias embora terminou só para não seja nem regimental mas aproveitar o ensino que dentro de Osasco nós temos sim a FATEC e a ETEC localizada ali na Vila dos Remédios uma ferramenta importante a gente tem vários trabalhos com jovens infelizmente os jovens por desinformação ou falta de oportunidade vereador Pelec também junto conosco trabalhamos forte nessa área a gente sabe que infelizmente se todos os jovens tivessem informação poderíamos estar gerando oportunidades como essa por isso que é importante a gente aproveitar o espaço da TV Câmara que ela é repassada tanto no Youtube quanto no canal da NET e outros meios de comunicação para que os jovens possam ver que existe oportunidade na cidade de Osasco são essas considerações obrigado presidente obrigado Ricardo tempo regimental esgotadíssimo declaro encerrada a sessão de expediente retornaremos com a ordem do dia em 15 minutos obrigado a todos parabéns 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 Legenda Adriana Zanotto